Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ney e você está no canal Artesana Real. Esse é um vídeo bem rapidinho. Eu quero ensinar vocês a fazer esse babadinho aqui, ó. Música Que ele fica do mesmo tamanho. Então, você vai precisar de um garfo. Então, aqui eu cortei uma tira com 8 cm de largura e aí eu dobrei ao meio, vinquei, né, com ferro. E aí eu estou aplicando aqui numa peça. Então, você pode fazer a aplicação desse babado em qualquer tipo de peça. Então, a sacada é a seguinte. Eu vou pegar o garfo e aí eu vou colocar ele aqui, ó, no último dente. E aí eu vou enrolar, ó, como se eu estivesse enrolando uma macarronada, ó. Então, eu vou rodar aqui pro meu lado, ó. E aí eu vou parar exatamente onde ficou o último babado. No início, você faz a olho mesmo e aí vai seguindo aonde o babado termina aqui. Então, eu fiz aqui, tiro e aí eu costuro. Mas aí eu não costuro até aqui. Eu costuro até um meio centímetro antes de acabar esse meu babado. Aí eu vou lá de novo, ó, com o meu garfo, giro, aí eu levanto o pé calcador, ó. E aí eu vou parar bem onde termina o outro babado. Na verdade, também, como eu paro meio centímetro aqui, a agulha já me serve de referência, tá? Então, vou lá, costuro, paro lá no meio centímetro. Aqui eu passei um pouquinho, mas não tem problema. Coloco o garfo, giro, subo o pé calcador aqui, ó. E aí, ajeito, costuro. E aí, o nosso babadinho, ele vai ficando do mesmo tamanho. É meio demorado, porque eu gosto de fazer as coisas certinho aqui. Mas quando você pega a prática, vai que vai. Certo? Então, essa é uma diquinha rápida pra vocês. Pra vocês colocarem, é, agregar valor, né, na peça de vocês. Acho que fica bem legal. E o garfo, ele faz com que o babado fique todos do mesmo tamanho, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ah, e aí, no canto, eu vou explicar como que eu vou fazer esse canto. Pra vocês verem. Ó, pessoal, aqui chegou o cantinho. E aí, o que que eu faço, ó? A viradinha aqui. Eu vou pôr o garfo. Vou girar como se fosse fazer a costura reta. Então, eu venho e costuro até metade do meu babado. Depois, eu, logo, jogo a minha faixa pro outro lado, ó. E viro a peça. E aí, eu encaixo aqui, ó. Na voltinha. E aí, eu termino de passar a costura. E aí, eu venho de novo com o garfo. Faço uma bem próxima aqui. E aí, eu volto a costurar normalmente. Aí, eu vou mostrar pra vocês como fica esse canto, ó. Fica assim, ó. Mais redondinho. Então, essa foi a dica. Acho que eu mostrei o canto. Acho que deu pra visualizar. Quem tiver dificuldade, gente. Volto o vídeo. Vê bem devagarinho. Aqui nos cantinhos, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas essa é uma aplicação que você faz em qualquer tipo de peça. Fica bem bonito. Ó, aqui eu fiz um bordado. E os babadinhos. Então, é isso, pessoal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Deixa o seu like nesse vídeo. E ative o sininho. Que toda vez que tiver vídeo novo, você recebe uma notícia. É isso, um beijo. Tchau.